A Vida No último pau de arara Só deixo o meu caririnho No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E puder com um chocalho Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra nadar Em outro canto não para Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara A Vida A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover da de tudo Partura tem de porção Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Enquanto a minha vaquinha Tiver o couro e o osso E puder com um chocalho E puder com um chocalho Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra nadar Em outro canto não para Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Só deixo o meu cariri No último pau de arara Não se esqueça de seguir Simabala, meu cariri Não se esqueça de seguir O quebra, meu caririiro E eu veni por arara O meu caririiro Que dito a bora No último pau de arara Não se esqueça de sair